Vindo de um tempo distante, esquecido, completamente apagado, temos as armas ancestrais, três armas capazes de destruição em massa, cada uma assumindo uma forma diferente. São conhecidas como Pluton, Poseidon e Uranus, cada qual com o nome de um planeta e claro, de uma divindade. E as armas não se limitam apenas a objetos inanimados, mas também consistem em seres vivos. Porém, qual o propósito dessas armas no mundo de One Piece? Por que elas foram criadas e por que são necessárias para serem utilizadas com tesouro One Piece? Quer saber o poder de cada uma delas e o real propósito desses poderes primordiais? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar de uma coisa que me fascina no mundo de One Piece, é as armas ancestrais. Armas que podem destruir o mundo, mas claro, depende de quem as utiliza. Será que são armas mesmo ou são ferramentas de criação? Qual o propósito original dessas armas ancestrais e por que elas são necessárias com o tesouro One Piece? Por que o Roger chegou cedo demais? Assiste até o final, tem muita informação legal aqui que vai te surpreender. Se você é novo no canal, bem-vindo. Assiste o vídeo, se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe, dispara um tiro de Pluton aí no like. Laga o dedão aí no botão do like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as três armas ancestrais do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. As armas ancestrais são o principal argumento utilizado pelo governo mundial para proibir as pesquisas do século perdido nos tempos atuais. Porque eles temem que o conhecimento dessas armas possa resultar em uma guerra global. E isso é interessante, porque se o governo tenta esconder, é porque é perigoso não para o mundo. Mas para eles, essas armas só se tornam isso dependendo de quem as utiliza. E o que são hoje chamados de armas, na verdade, estão muito mais para ferramentas de criação. E para entender mais, temos que descobrir qual o propósito original das armas ancestrais e por que elas são necessárias em ser reunidas em Laugh Tale junto do tesouro One Piece. Primeiro que descobrimos essa linha na viagem de Gold Roger. Ele chegou cedo demais e descobrimos o porquê disso. Poseidon não havia nascido em seu tempo, o que impediu Roger de ver a totalidade potencial do tesouro de Joy Boy. Mas o que são as armas e os seus poderes? Comecemos com Pluton. Embora Pluton ainda não tenha aparecido na história, ele é referido como sendo um antigo navio de guerra capaz de causar danos e destruições massivos. Ilhas podem ser obliteradas por seu poder. E foi construído na ilha de Water 7 em algum momento durante o século perdido. E os construtores navais mantiveram as plantas como uma medida de segurança caso Pluton caísse em mãos erradas. Se isso viesse a acontecer, outro navio poderia ser construído para combater esse existente. Felizmente o navio foi perdido na história antes que isso acontecesse. E atualmente Pluton está localizado em uma caverna secreta no sopé do Monte Fuji, submerso no antigo país de Oano. Já Poseidon era uma sereia que tinha o poder de falar com os reis do mar. Enormes criaturas marinhas capazes de destruição em massa. Apesar de ter a habilidade de falar com essas criaturas marinhas, nenhum outro homem-peixe foi capaz de se comunicar com os reis dos mares. Uma princesa sereia com essa mesma habilidade nasce na família real do reino Ryugu uma vez a cada vários séculos. A detentora anterior do poder de Poseidon também foi uma princesa sereia, mas que viveu durante o século perdido. E 800 anos depois, a princesa Shirahoshi também desenvolveu esse poder. E como afirmado em uma conversa entre Netuno e Nico Robin, ela agora herdou o título de Poseidon. One Piece tem seu mundo composto quase inteiramente pelo mar, então você controlar essa imensidão garante o poder de afundar o que você quiser. Já Uranus é a mais misteriosa das armas. Atualmente nada se sabe sobre Uranus exceto seu nome. Dada a natureza de Pluton e Poseidon, Uranus poderia ser facilmente qualquer coisa. De um objeto a um ser vivo, até mesmo uma Akuma no Mi. E como as outras duas, recebeu o nome de uma divindade greco-romana. Pluton, deus do submundo. Poseidon, deus dos mares. E Uranus é a personificação do céu. O que indica que pode ser algo voador e que talvez possa ter um controle sobre o clima e tudo que o céu abriga. A arma que Imusama usou em Lulúzia pode ser Uranus? É sim uma possibilidade. Dado toda a escala e destruição que presenciamos em uma ilha, acaba tendo um poder bem compatível com as lendas das outras armas. Mas então, qual o propósito original de cada uma delas e também quando reunidas? O ano atual de One Piece é de aproximadamente 1524. E temos a existência de dois sistemas de calendário no mundo. Estes são a atual Era do Círculo do Mar e a Era do Céu. A Era do Círculo do Mar foi descoberta graças a Mont Blanc Noland em seu diário de bordo que data de cerca de 400 anos atrás. Ali temos a data de sua viagem, ano 1120. E usando o diário de bordo de Noland como guia, é possível descobrir que o enredo atual de One Piece se passa no século XV dentro da Era do Círculo do Mar. Já a Era anterior é chamada de Era do Céu e foi usada por Nico Robin quando ela fingiu recitar a história de Arabasta do poleglife da Tumba dos Reis. O mais importante é o nome dessas eras. Era do Céu quase certamente se refere à chegada dos deuses astronautas, os povos da Lua e talvez de outros planetas. Isto pode incluir o próprio Nika, Deus Sol e talvez outras entidades primordiais. Já a Era do Círculo do Mar é mais curiosa. Ela aparentemente nos revela quando o mundo de One Piece mudou. Afinal, qual Círculo do Mar essa era se refere? A Red Line e a Grand Line. Possivelmente o mundo mudou há cerca de 1500 anos atrás e o Século Perdido, o Reino Antigo e a Grande Guerra tem a ver com uma tentativa de unificar o mundo. E creio que todos conhecem a teoria mais famosa de One Piece, de que a Red Line vai ser destruída para unificar os quatro Blues. O propósito das armas ancestrais é justamente esse e o tesouro One Piece pode ser um dispositivo que vai unificar o mundo em uma pangeia, o continente único. Eu trouxe aqui uma teoria para vocês que os polos do mundo de One Piece podem estar invertidos e, sendo sincero, é a minha teoria favorita da atualidade. Faz total sentido e explica não só o clima estranho pela Green Line, mas também pode comprovar que houve um aumento significativo do nível do mar. E o verdadeiro continente do mundo atualmente está submerso na água. A Red Line seria uma trava para manter o mundo assim e, sabendo dessas coisas, podemos imaginar a utilidade de cada uma das armas ancestrais. Primeiro, Pluton. Eu tenho uma teoria pessoal de que, atualmente, Vivi é a chave para usar a antiga arma Pluton, que está atualmente no País de One. A principal razão pela qual eu acredito que algo ou alguém é necessário para usar essa arma da forma correta é que, embora as plantas existissem e várias pessoas a tivessem visto, não parece existir qualquer navio semelhante ou uma réplica dela. Muito possivelmente, porque se as pessoas realmente tentassem construir o navio, faltaria alguma coisa. Uma tecnologia perdida do século perdido ou uma vontade herdada, assim como vimos com Poseidon. Pode ser que o navio sem essa peça ou essa pessoa seja simplesmente um navio de destruição. Assim como Enel energiza sua arca com sua Akuma no Mi, algo a mais pode ser necessário para Pluton funcionar em sua totalidade. As plantas que Frank queimou eram contramedidas e podem não necessariamente conter todos os segredos da Pluton original, pois se lembrem que todo navio tem seu Cloud Balterman, seu espírito guardião e talvez Vivi Dine Fertari seja o Cloud Balterman de Pluton. Seu propósito? Destruir a Red Line, o anel de contenção que impede o mundo de ser rotacionado em sua posição original. Poseidon, como já sabemos, é a princesa Shira Roshi. E aqui a capacidade de convocar os Reis do Mar é o que torna Poseidon talvez a arma mais perigosa atualmente. Mas qual o objetivo de Poseidon? Eliminar a Ground Line. E isto vai ser feito pelos Calm Belts após a Red Line ser destruída. Já sabemos que os Reis do Mar fazem ninhos no Cinturão Calmo e eles sempre esperaram o retorno de Poseidon. Basicamente, Shira Roshi vai ordenar que esses seres titânicos comecem a nadar freneticamente pelos Calm Belts, criando a rotação necessária para que os Polos voltem aos seus lugares. E por fim, Uranus, que pode ser o que vai corrigir os climas do mundo. Mas, mais do que isso, as Três Armas Ancestrais também tem uma teléfica específica que é trazer duas raças para o mundo da superfície. Pluton destrói a Red Line, crio ao Blue no processo. Poseidon ordena que os Reis do Mar levem os Homens Peixes para a superfície no barco Noa. Já Uranus, a arma do céu, pode ter sido criado por pessoas que vivem no céu e tem uma profunda ligação com eles. Estas pessoas podem ter sido antigos visitantes do espaço. E Uranus pode literalmente ser sua nave espacial e foi usada para defender a sua casa contra ameaças, tanto do solo quanto do mar. Poseidon, a arma do mar, criada por pessoas que vivem no oceano e desejavam protegê-lo. Estes podem ter sido os antigos Homens Peixes que procuravam também defender seu reino subaquático da invasão humana. E finalmente Pluton, a arma da terra, criada por pessoas que vivem na terra e desejavam protegê-la e moldá-la. Estes podem ter sido os reinos antigos que procuravam estabelecer domínios sobre os seus rivais, mas houve uma aliança no século perdido. O antigo reino, com sua incrível tecnologia, pode ter criado One Piece para unificar a humanidade através da proximidade de um novo continente. Luffy atualmente refaz os passos do reino antigo, criando alianças com os povos que originalmente controlavam e talvez criaram essas armas ancestrais. Vai ocorrer toda essa aliança junto do tesouro One Piece que deve ser uma enorme fonte de energia. Não só para movimentar o mundo, mas também que vai alimentar as máquinas tecnológicas que atualmente Vegapunk vem recriando através dos estudos feitos da tecnologia do reino antigo. Eu creio que as pessoas que criaram essas armas podem ter tido uma compreensão muito mais profunda do poder da vontade e do desejo. Eles podem ter reconhecido que a força da sua vontade poderia moldar o mundo ao seu redor e imbuíram suas criações com esse mesmo poder. Indivíduos com a inicial D em seus nomes podem ser especialmente adequados para desbloquear todo o potencial das armas antigas porque sua força de vontade e senso de propósito se alinham com a força de vontade das armas antigas representando o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. A união das armas são a representação final das três coisas que não podem ser interrompidas. Muito legal, galera. Eu acho fascinante essa coisa das armas antigas aí e qual o real propósito delas quando reunidas. O mais curioso é Uranus que não teve qualquer tipo de menção, mas considerando que as outras armas... Olha que coisa interessante. Pluton ficamos sabendo em Arabasta, mas está em Uano. Poseidon ficamos sabendo em Skypiea, mas está na Ilha dos Homens Peixes. Uranus ficamos sabendo na Ilha dos Homens Peixes. E onde está essa arma? Muito possivelmente em Elbaf. Porque você tem o pé de feijão. Lembra do pé de feijão lá de Skypiea? Eu tenho quase certeza que se conecta a árvore Yggdrasil lá de Elbaf. E essa arma pode estar escondida lá ou pelo menos em informações. E faz muito sentido, afinal, os gigantes na mitologia são filhos do deus Uranus. Legal, né? Eu adoro, eu acho fascinante. Tem alguma teoria? O que você acha que vai acontecer no final quando as armas forem reunidas junto com o tesouro no Peace? Escreve aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.